Olá pessoal, tudo bem? É um transtorno de capilar FUE, exatamente um ano após realizar o procedimento. O paciente aqui da área doadora nem nota que foi diminuído o volume, mas como ele tem uma área doadora boa, a cicatrização também fica excelente e ele nem notou essa diferença de diminuição de volume. Qual a região que foi feita? A gente foi feita praticamente de dois a três dedos, mas principalmente a região das entradas aqui. A Hairline foi criada do zero nessa região das laterais. A gente aumentou a densidade aqui, que também ele estava perdendo. Aí o paciente está bem satisfeito, que ficou o resultado bem natural, com fios bem grossos. E o bom é que esse resultado que fica, aí dura praticamente para o resto da vida, a não ser que ele perca em outra região, mas ele tinha tendência a perder só na região das entradas. Aí tem uma boa densidade. Aqui é uma cirurgia que a gente considera de alta para altíssima densidade, né? É uma cirurgia mais difícil de fazer do que uma calvície mais avançada, porque o espaçamento acaba sendo maior. Fazer uma cirurgia de alta, altíssima densidade, normalmente o cirurgião capilar tem que ter pelo menos experiência aí, de número eu considero, é pelo menos uns cinco anos. E para vocês se atentarem aí sempre quando vocês forem fazer o seu transplante, principalmente em casa, assim, de alta e altíssima densidade, é para você ver que o grau de experiência conta muito, né? E a gente fez um reforço aqui, que a gente já mencionado, né? Justamente para aumentar mais a ilusão de volume. Espero que tenham gostado do resultado. Um grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho